Bom, camaradas, boa! Boa noite, sou o Vina Guerreira, esse é o Nada Mais Que Cigarro. Uma notícia ruim aí pra vocês, né? Não sei se vocês conseguiram saber aí na mídia, mas a cidade de Maricá, no menos de um mês, teve seu segundo jornalista assassinado. O de ontem, que faleceu ontem, comando três tiros na cabeça, Romário, o nome dele, ele era do portal Lei Seca, que cuida, provavelmente, da parte de Lei Seca de... deve ser uma lei municipal, uma lei semelhante à de São Paulo, semelhante a algumas outras cidades, de não poder beber depois de determinado horário, pra evitar brigas de bares, esse tipo de coisa. Ou a mera Lei Seca mesmo, de não poder dirigir embriagado, né? Bafômetro e tal. Mas não se sabe se é por conta desse trabalho, porque o outro jornalista que foi assassinado alguns dias atrás também, ele não era exatamente... ele não trabalhava com essas questões de Lei Seca, né? Deixa eu pegar meu... ah, tem um isqueiro aqui, ó. E a cidade de Maricá, ali, região dos Lagos, ela... Bom, alguma coisa politicamente está acontecendo lá. E a política anda, caminha muito junto com o jornalismo, com as informações. E, bom, o Brasil é o oitavo país que mais mata jornalista, né? Tem algum... a gente está sete posições atrás dos primeiros colocados, né? Então, o que significa isso? Significa que isso não é um prêmio, tá? Isso significa que a gente é muito violento. Muito violento com o jornalismo, muito violento com o médico. Também aqui é um dos lugares que mais matam médicos, é o Brasil, né? A gente só perde para números de países que estão em guerra civil, sabe? O Brasil é muito louco. Se você parar para entender... Nós temos número de guerra civil sem ter uma guerra declarada, tá? Então, jornalista é muito atacado aqui, político é muito atacado aqui. Aí, quando eu falo político, compreendo políticos com mandato e políticos sem mandato. Caras como eu, militantes. Elas também são pessoas que são assassinadas barbaramente no Brasil, torturadas, enfim. Político com mandato também. Prefeito de Jandira não tem 10 anos aí foi assassinado. São algumas cidades em que o pessoal faz a lei da bala mesmo. A luta está nesse sentido. Você ataca a pessoa da qual você discorda, da qual está no seu encalço. O jornalista, cara, ele sempre tem lado, eu já falei isso para você. Ele tem um lado pessoal dele, mas ele tem um lado profissional também. Que às vezes converge, às vezes não. Às vezes o cara é um cara super progressista e trabalha na Veja. Acontece. Às vezes é o contrário. O cara pode ser até meio conservador, sei lá, trabalhar num jornal mais à esquerda, sei lá, Carta Capital, na revista, tal, uma coisa dessas, né? Isso pode muito acontecer. Mas quando há um momento em que o cara não pode mais expressar o que ele pensa ou qual é a linha editorial daquele veículo, e isso vai fazer com que o cara não seja combatido por um outro jornal que vá quebrar a reputação do jornal A, o jornal B e tal. Não. Vai morrer. Você não pode falar essas coisas. Você vai morrer. Isso é coisa que acontece em local onde tem cartel de drogas no México. O jornalismo lá também, o jornalista é muito morto no México. Na Colômbia, na época lá das narco-guerrilhas, de direita e de esquerda, né? Dos barões do tráfico, né? Depois do crime organizado aqui no Brasil, você não pode... Certos morros você não vai poder cobrir baile funk. Lembra do Tim Lopes? Então, vai dar um problema. Tem jornalistas mortos por milicianos. Tem jornalistas mortos por policiais. Tem jornalistas mortos por jornalistas também. Tem de tudo, tá? É uma notícia triste, né? Não é algo da qual a gente tenha que se agradar, se sentir... Porra, a gente tá vendo realmente a república da gente sendo fraturada, né? Bom, o segundo tema desse episódio aí, desse nada mais que o cigarro, é a sabatina do Moro. Ele não foi convidado, tá? Ele não foi lá obrigatoriamente, não, tá? Cuidado aí com qualquer veículo falar, porque o nível tá tão ensandecido, né? Desses youtubers toscos aí, próximos do cirismo, do pedetismo, não próximos também, do petismo, dos da direita. Cada um... Parece que os caras falam o que bem quiser, quiser falar, zoar honra alheia, os caras zoam também, né? Quiser humilhar, quiser destruir as pessoas. As pessoas... A internet, ela faz você perder muitos filtros sociais. É por isso que por esses dias eu tô até fazendo pouco vídeo. Porque, assim, chega uma hora que, assim, é natural, você fica chateado e cansado. Não que eu tenha sido atingido, né? Não tenha, mas como eu tenho sentimentos por pessoas, né? Por qualquer pessoa, né? Por alguém em específico. É quando eu vejo as coisas... As pessoas se atacando dessa maneira, ou atacando alvos dessa maneira, humilhando outros caras, por conta de espaço, de visualização, eu fico pensando se é saudável que eu fique participando disso. Eu até penso, às vezes, em largar a mão. Assim, sinceramente, vontade é um pouco essa. Eu sei que tem muita gente aí na rua, carente, nos bairros, em vários lugares, precisando da atenção. E, assim, eu preferiria hoje que o canal nosso aqui fosse um canal não mais das informações, mas do que a gente tá fazendo na base, botando vídeo na internet, entendeu? Eu acho que seria muito mais legal, porque eu estaria atuando diretamente com aquela população de uma cidade, de um município, de um bairro tal, de uma região tal, operando mudanças junto com elas, não é para elas diferente, é junto com elas. Entende? E aí, dando imagens disso, que seria muito legal. O Moro foi lá, então, ele foi convidado a ir lá, ele foi numa boa... Eu vi... Ele chegou, acho que umas nove e pouco lá, terminou cinco horas da tarde, foi um tempo grande, né? Eu vi alguns dos senadores conversando com ele. Eu ofereço destaque para os nossos, né? Para o Weverton Rocha, para o Cid Gomes, que fizeram boas perguntas. Foram daqueles da oposição que fizeram perguntas no nível bem respeitoso, né? Sem tentar algum problema de oposição, né? Daquelas coisas que se repetiram, por exemplo, na Câmara, junto ao Guedes, a primeira vez que ele foi lá, a segunda vez que ele foi lá, por causa da reforma da Previdência, ou a Damares, ou coisas assim, né? Essas audiências públicas também e tal. Então, foi... Foi muito tranquilo. O Moro, realmente, se você observa ele falando, parece que ele está falando uma coisa, você fala assim, olha, cara, ele acredita no que ele está falando, né? Você parar para pensar, é isso, né? Ele não realmente, ele fala que isso é sensacionalismo do que fizeram com ele, o The Intercept, né? Deu essa informação de maneira sensacionalista, e ele não fala, ele fala que é normal, que é natural, ele até usa como exemplificação, muito louco isso, é muita caricatura, né, cara? Ele vira e fala, olha só, os filmes sobre a Lava Jato e as séries sobre a Lava Jato, cara, eu até, eu só sei que tem um mecanismo em um filme, eu não sabia que tinha vários, mano. Assim, eu queria saber até que séries que ele está falando, porque deve ter outras séries que não estão, sei lá, eu preciso saber, se você souber aí, até agora tem o mecanismo, né, e tem um filme que o Arifontor é o Lula, né, e eu nem vi esse filme, mas que outras séries tem? Se você souber que outras séries do Moro, o Moro está falando, aí você me escreve aí, e põe aí, hashtag Abacate Moro, né, agora, não em homenagem a ele, só uma palavra, tá? Então eu fui lá e vi, ele está dizendo, ele não usa nenhum momento falando assim, olha, realmente, o código de processo civil, o código de processo penal, inibem qualquer contato por celular, né, qualquer contato fora, da hora de trabalho, fora do ambiente, né, jurídico ali, da corte, qualquer coisa nesse sentido, esse tipo de coisa que ele fez, essa conversa com o Dallagnol, com não sei quem, da PF, com não sei quem, sei lá onde, em Fuxo e Trust, né, sabe essas coisas? O código de processo civil, e o CPP, ou de penal, proíbem, vedam, está vedado, o juiz não pode fazer isso, ele pode perder o emprego dele, ele pode estar operando, se ele está dando linha condutória para algum inquérito, a coisa, o inquérito já não é mais imparcial, ele já não é mais um agente imparcial do caso, e foda-se quem está do outro lado, se é o Lula, se é não sei quem, não importa, importa que o juiz está fazendo besteira, não entende? Se um inquérito se constrói de uma maneira errada, ele pode liberar o cara, sendo criminoso ou não, aí que está, custava fazer direito, custava fazer do jeito certo, entende? Custava não comprovar a culpabilidade de uma pessoa com base em convicção, custava ir mais a fundo, só um pouco mais, arranjava as provas, provavelmente, se eles tinham tanta certeza disso, porque algum elemento eles têm para definir que o Lula é um bandido, sei lá, entende? Então assim, partindo dessa premissa, vai lá e busca, busca da maneira correta, constrói um negócio tão sólido, que ninguém, nem a própria base do, nesse caso do Lula, poderia dizer, porra, foi injusto, não, realmente, comprovou ali, está foda, teve um problema, meia culpa, aí você produz um construto moral, pede desculpa, faz aquela tal autocrítica, não é verdade? Mas não, todo mundo a toque de caixa, tanto a defesa desses caras aí, que agora, provavelmente, vão ter essa, daqui a alguns dias, o Supremo vai rever, essas penas, para ver se vai valer, se é isso mesmo ou não, se solta ou não solta, a gente vai ter notícias disso, não dá para cravar o que vai acontecer aqui, dá para cravar o que está acontecendo, dá para cravar que tem votos em aberto, tem votos lá no Supremo, que podem ser revistos, dá para cravar que alguém pode pedir vistas de novo, e botar, e botar esse caso lá, para a próxima vez que o Supremo for se reunir, para falar disso, tem de tudo, a gente pode botar o que poderia acontecer, mas não o que vai acontecer, esses aí, guruzinho de internet, gente, desculpa também, está cheio de maluco aí, que parece que o âmbulo sabão, e descobriu a limpeza sobre tudo, sabe tudo, não sabe de nada, você pode falar, a chance do que alguma coisa pode acontecer, chance mínima, chance boa, chance máxima, não dá para cravar, difícil cravar alguma coisa, para cravar alguma coisa, você tem que ter uma, tantas variáveis, você vai ter que dar peso, para essas variáveis, correlacioná-las, e aí tirar um, tirar um resultado disso, e aí você vai falar, olha, chance de isso dar certo, o que eu estou falando agora, essa proposta aqui, essa coisa que pode acontecer, é tanto, não dá para cravar, cravar é difícil, parece futurologia, estou vendo assim, como as pessoas, para ganhar cliques, inscritos, eu estou perdendo inscritos no canal, eu estou perdendo inscritos, e aí, com certeza, essa galera está migrando, para um lugar, onde os donos da razão, não é um, são vários, donos da razão, aqui, ali, tem um monte, o que não falta, é guru na internet, parece, até aquele filme lá, a vida de Brian, do Monty Python, está cheio de sacerdote, no meio do caminho, lá, os caras que, são os messias, todos os messias lá, o messia da cabaça, o messia do sapato, o messia do não sei o que, o messia sujão, tem todo tipo de messia, agora, foi muito bom, assim, a intervenção, do Weverton e do Cid, duas das que eu vi, até as dos petistas, foram respeitosas, o senado, parece ter ainda, aquela egrégora, um pouco mais respeitosa, não teve bate boca, teve debate, às vezes, teve político, que interrompeu, a fala do Moro, o Moro devolveu também, mas não, mas no nível bom, não foi no nível de quebra, de, né, e, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, eu acho que o Moro, está se sentindo muito tranquilo, pelo menos, ele tentou parecer isso lá, aí eu fui ver, depois, alguns canais, falando já sobre isso, né, e aí, o canal é muito louco, é que de acordo, com a construção do, da narrativa do canal, o canal é petista, puta, Moro foi muito mal, o Moro não sei o que, aí você pega um canal de direita, o cara, Moro foi bem demais, Moro é inocente, que legal, não sei o que, e a fala dos próprios, senadores lá, é um pouco isso também, né, a oposição, quase toda ela, não toda ela, porque nós somos da oposição, mas de uma oposição crível, né, não de uma posição incrível, é, oposição ali, porra, quase como um todo, não, o senhor errou, errou grotescamente, eu também concordo que ele errou, né, mas, formas como um falou, o senhor errou aqui, o outro falou, não, o senhor errou e errou crassamente, né, a direita lá, Major Olímpio, PSL, aqueles caras, não, o senhor acertou, beleza, tá certo, o outro lado era corrupto demais, como fazer, aí só corrigindo também, o fonema SC, em algum nome italiano, ele faz som de CH no Brasil, né, então não é Tomaso Buschetta, né, Moro, você que é de família italiana, é Buchetta, né, e tem que falar do jeito correto, né, mas é que você é tão globalizado, que a Globo dava o mesmo nome do Tomaso Buschetta, como Tomaso Buschetta, né, pra não, pra não virar aquele, é cacófono, que fala, não, não é cacófono, que é quando você, uma palavra parece outra, né, enfim, isso aí pra terminar pra vocês, tu, o abacate, é Buchetta, é com SC, viu, e dois T no final, Buchetta, tá bom, um abraço pra vocês camaradas, é, prometo começar a refazer vídeos novamente, mas, às vezes dá um bode, sabe, dá um bode, a gente faz uns trabalhos bonitos, fiz o documentário lá, aí o canal, ao invés de crescer, ele diminui de tamanho, cara, bom, vou fazer o que, né, talvez se eu começasse a xingar as pessoas, chamasse de retirante nordestino, talvez se eu chamasse de comunista, aí se eu chamasse o outro de fascista, né, se eu ficasse com esses termos super educados, né, talvez aí esse canal crescesse, né, tem que entrar em polêmica, não é verdade, tem que, é, é isso aí, então tá bom, então tchau. Tchau. Tchau.